Bob não pegou na bola, vai pegar agora pra botar pra fora, Gonzales. Ele quer o centroavante, o 9, pra bater o pênalti pra fora. Bob já tá autorizado bater, olha o gol! Olha o gol, olha o gol! Gol! Foi, 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 foi ele, Bob! A fera de número 9! Numa cobrança de pênalti mal batido, ele manda no fundo do gol 1x0, o Sport Club 3 em mão em cima do Botafogo do Batinho. Carimba, Gonzales. Carimba, nada. O que é, Gonzales? Porque é muito FaceBob aí, mérito nenhum dele que fez o gol, sem culpa do goleirão Pantera, que engolou o Piros. Domingos, resgatado ali, bate o time do Botafogo do Baixo e João Paulo do Tauru. Baixo ali na entrada da área, faz o perigo. Repressão do time do Botafogo que vai pra cima ali, segue tomando uma goleada por 1x0. Joguei na fris com o bebê da família dinossauro. Puxou pra perna, canhota, bebê habilidoso. Bate cruzado, bate cruzado na cara do gol, empate, olha a batida, olha o gol. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. O número 24 do time do Botafogo do Baixo e a fera, Calisto. Balanço, capino. Fundo do goleirão lagarto, uma pancada do meio do campo. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito fecalista, uma batida de muito longe, dentro da pequena área. E o goleirão lagarto engole um peruzaço. Agora o jogo segue um empate puro 1x1. João Paulo na bola, canhota, sobe na bola parada. Já tá autorizado o João Paulo, bate no segundo. Pá, o goleirão lagarto falou, olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Jaciel é o nome dele. Em uma infelicidade do goleirão lagarto que rebate a bola nos pés do Jaciel. Ele sem pena alguma, manda no fundo do gol. É vira, vira do Botafogo do Baixo e pra cima do Esporte Clube 3, irmão. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito fecal. O Jaciel é um gol. Do Mano da Lenda, Gonzales vendido em qualquer loja e sem futuro espalhado aí na Inglaterra. Você compra um manual baratinho nessa pandemia, Gonzales solidário que é. Baixou o preço, tava sete mil reais. Tá quanto agora, Gonzales? Baixei muito, mais da metade. Tava sete mil, aumentei pra quinze mil. E a Lenda, Gonzales sempre ajudando o futebol amador. Chega ali, Helio. A Denis, toma ele de chute na cara, passou na cara do gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É dele, 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 sempre. Ele, Bob, a fera de número nove. Uma pressão inesplicável. O time do Botafogo do Partido vem sofrendo e sofre. Um gol no finalzinho de jogo. Dois a dois. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito feio. O Bob, mérito nenhum dele que fez o gol no último lance da partida. E se culpa do goleirão Pantera que escorrega ali no chão. A Luana Bois está com o celular dela na parede. Não queria ver um empate do time do Esporte Clube. E três e mais, ela quer torcedor do time do Botafogo. Agora o jogo segue empate por dois a dois aqui. e aí e aí